Salve galera, aqui é o Rogério Torres, beleza? Eu tô aqui pra lembrar você que sábado e domingo agora, no estúdio Na Sena, vai rolar o nosso tão esperado workshop lá do Business Underground. Eu tô muito satisfeito, eu tô realmente muito feliz com todo o conteúdo que a gente conseguiu reunir e poder passar pra vocês, tá? Então se você quer aprender como faz pra registrar suas músicas, como faz pra subir suas músicas no Spotify, no Deezer, no iTunes, se você quer aprender como faz pra gerar conteúdo relevante pros seus fãs nas mídias digitais, você não pode perder esse workshop. Eu vou deixar o link aqui pra você se inscrever, não perde, não vacila, eu te espero sábado e domingo no estúdio Na Sena. Muito obrigado e até lá!